A ciência funciona melhor quando o experimento isola uma variável e compara os resultados. Vamos entender melhor com uma analogia, uma receita de bolo. Digamos que essa receita tenha 10 itens, entre ingredientes e instruções, e eu estou interessado em saber se colocar fermento tem algum efeito em se o bolo vai ficar fofinho ou não. O que eu posso fazer? Vou fazer a receita, uma vez com o fermento e uma vez sem o fermento, mas conservando todos os outros ingredientes e instruções iguais entre uma receita e outra. Eu comparo o resultado final e vejo, é, o bolo feito com o fermento fica mais fofinho que feito sem. Então eu concluo que colocar fermento é importante para o bolo ficar fofinho. No mundo das ciências e da saúde, os sistemas são mais complexos e é muito mais difícil isolar uma variável tão claramente. Se eu mando uma pessoa caminhar 3 vezes por semana e a outra não, e ao final do mês eu verifico que a que caminhou perdeu peso, pode ser que seja a caminhada que tenha causado isso. Mas pode ser também que essa pessoa que começou a caminhar sentiu que está adotando hábitos de vida mais saudáveis, passou a fazer escolhas mais conscientes na alimentação também. Ou pode ser que os horários que essa pessoa escolheu para sair para caminhar, por exemplo, depois de chegar em casa do trabalho, eram os horários que ela estava acostumada a assistir TV e comer cheetos. Então foi abandonar esse hábito que causou a perda de peso e não a caminhada em si. Enfim, nas ciências da saúde é muito mais difícil ter certeza que você está isolando e mudando só uma variável. No caso da receita de bolo, por exemplo, o experimentador faz a mudança e ele mesmo acompanha diretamente todas as outras variáveis sendo mantidas e o resultado final. Em nutrição e atividade física, os experimentos são muito mais indiretos. Outro exemplo. Se você quer testar se comer aveia melhora o funcionamento do intestino, como você vai ter certeza se os participantes da pesquisa estão realmente comendo aveia todos os dias? Como você vai verificar que o intestino deles está funcionando melhor mesmo? Geralmente, essas pesquisas dependem de relatórios semanais ou diários que as pessoas preenchem e enviam, mas muitas pesquisas já demonstraram que essa forma não é tão confiável. E como garantir que não aconteceram outras mudanças na rotina das pessoas que influenciaram o resultado? O único jeito de fazer esses experimentos com um controle totalmente rigoroso, parecido com a situação da receita do bolo, seria se as pessoas fossem obrigadas a carregar câmeras o tempo todo e registrassem absolutamente tudo o que estivessem fazendo. Tudo bem que no Instagram eu conheço algumas pessoas que fazem isso por vontade própria, mas para um experimento fazer isso com controle rigoroso fica muito difícil, os participantes não seguem as regrinhas consistentemente. Ou então o experimento pode levar todo mundo para um ambiente fechado, uma casa isolada, em que ele vai controlar tudo o que os participantes vão comer e fazer e anotar tudo o tempo todo. E é claro que para manter um grupo grande de pessoas cativas numa casa como essa, talvez por vários meses, elas teriam que se afastar do trabalho, das vidas normais delas, o que significa que pouca gente teria vontade ou disponibilidade para fazer isso, e mesmo se conseguisse gente, ficaria muito caro para os pesquisadores manterem esse estudo, e isso reduz ainda mais a chance desse tipo de estudo ser conduzido. Ainda mais se for só para saber se a veia ajuda aí no banheiro. E uma coisa que facilita fazer experimentos controlados, assim, no caso de medicamentos, é a facilidade de fazer uma intervenção placebo. Se o seu experimento quer testar se um remédio está funcionando, basta dar o remédio para um grupo e um comprimido igual, mas sem o princípio ativo, para outro grupo, que aí todos os participantes vão ter as mesmas experiências subjetivas, e você garante que está isolando só uma variável no experimento. Pois é, mas como a gente faria no caso de nutrição e atividade física? Como seria o placebo de um brócolis? Como fazer um grupo controle que acha que está comendo 50% menos carboidratos? Ou que está simulando que está fazendo natação 4 vezes por semana, sem saber se está fazendo natação mesmo ou se é só placebo? Por isso que mudanças que envolvem hábitos de vida são bem mais difíceis de serem estudadas cientificamente. Então, o que sobra para se desenvolver a ciência da nutrição e atividade física? Conclusões indiretas e uma dificuldade muito grande de eliminar as incertezas. Experimentos com um número pequeno de pessoas em ambientes pouco controlados, estudos baseados em questionários que os participantes respondem sobre os hábitos anteriores da vida deles, estudos com animais, como ratos de laboratório, em que não se sabe se as conclusões podem ser generalizadas para humanos. É por isso que todo dia a gente vê notícias ou gurus da dieta propondo caminhos completamente diferentes e muitas vezes até contraditórios. Ovo é ruim, ovo é bom. Carne é ruim, carne é bom. Arroz é ruim, arroz é bom. São esses estudos indiretos, cheios de falhas metodológicas, cheios de fatores de confusão, que estão sendo noticiados. E dependendo do nível de informação e domínio do método científico que a pessoa tem, ela pode acreditar nessas informações como se fossem verdades absolutas. E também, infelizmente, verdade seja dita, gente que está querendo ganhar dinheiro com isso, passando a perna nos outros, vai lá e escolhe só aqueles estudos que corroborarem com uma certa narrativa, omitindo a existência de outros estudos que vão contra suas conclusões, e tentar apresentar um modelo infundado para cativar o público, e tentar te vender algum produto, ou ficar famoso na internet para vender propaganda. É, bom, gente, depois de dar esse cenário deprimente para vocês, tenho pelo menos uma boa notícia. Existem algumas coisas no mundo da nutrição que são bem estabelecidas. Então é possível fazer recomendações científicas. É a mesma coisa para a atividade física. Fato é que, mesmo com esses desafios, a ciência tem avançado bastante, e hoje já se conhecem algumas coisas com solidez. Obrigado pela atenção mais uma vez, e se você está interessado em acompanhar os novos vídeos, se inscreva no canal. Essas evidências científicas vão ser o tema dos próximos vídeos, então fiquem ligados. E dê uma olhada no restante do conteúdo para aprender sobre temas misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.